Jogar pro trem, pusa mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça Perde quando o pose passa Gostou do meu estilo, bigode infinilance e eu disfarça Ei, sabe bem como é que ela vira Gostou dos pitbull, não vai ficar falinha O risco da lonzada até o body acabar O mal ele fez e o beat sobe a confidada Ela gostou do meu estilo imitável Me convocou pra fazer sacanagem Body band no copo ela bosta Faixa preta e das faixas roca caindo Na Suécia, na Suécia, na Suécia Sejam muito bem-vindos Bailão da Suécia, hein? Bailão da Suécia Minha, cê sabe como faz a coisa mais de se poder entender Na Suécia, na Suécia, na Suécia, na Suécia, na Suécia Joga na tua batida Joga na tua batida Juro não vai ser que hoje esse é só doce Fica toda se fazendo, mas vim sem ver Pra ver se é mais tarde, faca de vaso Hoje eu preferi, desde vim com a vontade Eu fumo, ela bebe, ela mete bem Sou malvadão, lhe amar tão bem Fim lá do rudo, tô de mil e cem Tem beck e amor e tem piru também E tem resenha, amor Sou porrata e desenha, amor Sacanagem tem Aquele nosso sabor de sexo, amor Com certeza é melhor meu bem O molívio falou que só maior capa Quem perdeu, perdeu e tem que é professor Onde tu nunca propôsso Espeito, quem por dia ganha onde não chegou Hoje em dia, me liga Tem coragem de beijar as amigas Me fuder, me fuder minha vida O monte das punhas, minha linda Tem um ischibau doce Confinei-me se doce Tô mulher, essa é uma anime Se quiser, tá eu e bone Só que eu acabo hoje Vou direto cheio de emoji Tem bolha, essa é um programa Vem que vem Vem que vem Vem que vem Minha cê sabe como faz Cabo de amarra esse poder Sem deve Vem que vem 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 Ela até joga pro trem Usa mais pra frente Me puxou pela camisa E me olhou diferente É que ela sabe Que nós é de raça Perde quando o pose passa Gostou do meu estilo Bigode infinilance eu disfarça Ei Sabe bem como é que ela vira Gostou do spitbull Não vai ficar sozinha O risco tá lonzado Até o bairro acabar O mal ele fez E o beat Só vai acusar Ela gostou do meu estilo e mitagem Me convocou pra fazer sacanagem Igode band no copo ela bosta Mas a preta rei das faixas vão pra cara Do modelo é pra ser Mas a Suécia Mas a Suécia Mas a Suécia Mas a Suécia Um dos jogadores mais caros D.J.3.3 Ovo é pra ser